Tá legal, lembre-se de contar a todos quem fez isso. É, mas vocês são quem mesmo? Ora, eu sou o James Polk, ele é o Millard Fillmore e ele é o William Henry Harris. O primeiro presidente a morrer na presidência. Deveria ser o Franklin Roosevelt. Por quê? Por causa do... você sabe. A cadeira de rodas não me define. E eu sou o Groover Cleveland. É engraçado porque meu nome é Cleveland. Ah, Cleveland, agora vamos ter que matar todos. Esse aqui vai morrer primeiro.